Fala galerinha do clubinho! Olha onde que a gente tá! Olha lá Sofia e Joaquim! Oi galerinha! A gente tá vendendo os peixinhos pequenos que tem aqui. Tem uns alevinos aí? Tem uns como que se chama? Carazinho. Ai que graça! O pai pegou agora há pouco uma carpa grande. O pai pegou mesmo. Olha só que lugar legal. A gente até fez um vlog mostrando aqui. Olha, esse daqui é o Rancho Casa Velha. Sofie, vem cá! Vamos mostrar aqui os quartos. Vem Joca! Oi Joca! E a galerinha do clubinho, será que já tá inscrita? Tem que deixar o like. Deixa o like e se inscreve no canal. Gente, eu ouvi um barulho. Acho que é da ligaçada. Gente, a gente tá sozinho aqui. Como assim? Será que a galerinha ouviu? Gente, espera um pouco, Sofie, Joca. Ouça. Eu não sei, vocês estão ouvindo, parece tipo um... Tá ouvindo, vem. Gente, tem algum barulho. Gente! A gente tá sozinho aqui. O que que é, Joca? O que que é? Tá desvalgado. Boi! Ah, não. Ele veio no carro junto com a gente. Boi, o que que você tá fazendo, Boi? O que que é? Você tá de férias. Boi, é as nossas férias. As crianças estão de férias da escola. Você tá de férias, Boi? Ah, eu não acredito. Tá, Boi. O que que é? Boi, você quer dar uma volta lá fora? Boi, você quer dar uma volta lá fora? Você tá no chá? Acho que eu sei. O que que é esse? Gente, o que que é esse sinalzinho? É um ventilador? Boi, Boi. Ah, Boi. Boi também, muito feliz. Ah, Boi. Você é muito folgado. Gente, vamos. Ah, Boi. Você vem no nosso carro passar férias com a gente. Ah, eu não vou trazer ventilador pra você, não. Gente, que Boi folgado. Ele quer que a gente leve o ventilador lá pra sala. Galerinha, vocês acham certo? O Boi veio atrapalhar nossas férias e ainda que é nosso ventilador. Ai, não. Vamos dar um tchau pra galerinha, então. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Tchau. Vamos dar um tchau pra esse Boi folgado. Será que o Boi... Ah, isso é... Olha, não. Sem ventilador, Boi. Joinha? Joinha sim. Ventilador pra você não. Muito folgado. Tchau.